Olá pessoal, mais uma semana com vocês, trazendo um assunto bem bacana. Eu sou a professora Patrícia da Rede Municipal de São Vicente. O assunto de hoje são os Subject Pronouns e os Object Pronouns, os pronomes sujeito e os pronomes objeto. Vocês vão entender bastante depois a explicação com certeza. Podemos às vezes confundir um com o outro, só que depois dessa aula você não vai confundir mais e também depois de fazer as lições do blog, ok? Vem comigo, come with me! Vamos começar pelo Subject Pronouns ou pronomes pessoais, que você conhece bem, mas relembrar é necessário, não é mesmo? Eles funcionam como sujeitos da frase, as pessoas de quem a gente fala e também forma frases. Os pronomes são I, eu, you, você ou vocês, vai depender se a frase estiver no singular ou plural. He, ele, she, ela, it, ele ou ela, para animal ou objeto. Portanto, we, nós, they, eles e elas. Pessoas, animais e objetos, nesse caso, são incluídos também, animais e objetos, porque estão no plural. Então, o plural do it será they. Conforme eu falei, então, acabei de falar, o uso do it e do they. O it para o singular, objetos, seres inanimados, coisas. E o they, plural. Normalmente, eu uso o they para pessoas, eles ou elas, no plural, plural, claro. E também, como plural do it. Exemplos. It's an apple. É uma maçã. Se eu quiser fazer a mesma frase no plural, eu vou usar o they. They are apples. S na palavra apple. E they substituindo eat. Elas são maçãs. Outros exemplos. It's a lovely animal. É um animal adorável. They are lovely animals. Eles são animais adoráveis. It's a big table. É uma mesa grande. They are big tables. Elas são mesas grandes. Então, em todas essas frases no plural, eu utilizei o they. Pronome é qualquer palavra no lugar do substantivo. Estão vendo no exemplo. Robert is a driver. He drives a truck. O he refere-se a Robert, que é um substantivo. Por que eu utilizei he ao invés de repetir Robert? Porque eu estou dizendo Roberto, Robert, é um motorista. Ele dirige um caminhão. Para não tornar o texto repetitivo, eu posso utilizar pronomes para fazerem referência ao substantivo. Então, nesse caso substantivo Robert, pronome he. Quem executa a ação? Ele, Robert. Qual é a ação? Dirigir um caminhão. Então, he, ele, referindo-se a Robert. Robert é aquele que executa a ação de dirigir. Por que eu estou dizendo isso? Porque o subject pronoun, que é o pronome pessoal do caso reto, ele funciona como sujeito da frase. Aquele que faz a ação. Portanto, o seu lugar na frase é sempre para o começo, antes do verbo. Outro exemplo. Rachel and I go to the church every Sunday. We like to pray. Rachel and I, a Raquel e eu, vamos à igreja todo domingo. Nós gostamos de rezar. Percebam que Rachel and I está antes do verbo go. E o we, antes do verbo like. O we se refere a Rachel and I. Por que? Raquel e eu somos nós. Eu utilizei o nós na segunda parte. Esse nós eu sei que está fazendo referência a Rachel and I. também para evitar a repetição do substantivo. Certo? No último exemplo. The sea in Maceió is blue and clean. It's a popular place for tourists. It, no caso aqui, é ele. Ele quem? The sea in Maceió. O mar em Maceió. É um elemento neutro porque é mar. Não é gente, não é pessoa. Ok? Então, utilizei o it. Temos vários tipos de pronomes. Aqui nós vimos os subject pronouns, que são os que funcionam como sujeito na frase. O próximo que a gente vai ver, para não fazer aquela confusão de quando é he, quando é him, quando é she, é her, quando é we, quando é o us, são os object pronouns. Nós temos aqui uma listinha e o correspondente de cada subject pronoun. Depois a gente vai ver o uso. Em que caso nós usamos? Ou o subject ou o object pronoun. Let's see? Então, para I, eu tenho me. You, fica igual, you. He, him. She, her. It, fica it mesmo, igual. Bem, então como nós falamos antes, os subject pronouns praticam a ação. Eles são os pronomes I, you, he, she, they, we. E que ação? Como assim? Por exemplo, he goes to the movies every Friday. Ele vai para o cinema toda sexta. Qual é a ação que ele executa? Ir ao cinema. Ok? Já os object pronouns, eles recebem a ação do verbo ou da preposição. E são usados para substituir também nomes de pessoas, animais ou coisas. E funcionam como objeto direto ou indireto, como na língua portuguesa. A posição deles na frase será diferente. É isso que a gente vai ver aqui. Olhem o primeiro exemplo. You sleep early. Você dorme cedo. You é um subject pronoun, porque ele está antes do verbo. O verbo sleep. Ok? Então, antes do verbo é subject pronoun. I, you, he, they, como eu falei em cima, né? Agora, olhem o próximo exemplo. Bet loves Jeff. Bet loves Jeff. É o mesmo que Bet ama o Jeff. Posso falar Bet loves him. Por que eu não falei Bet loves he? Porque love é verbo e depois do verbo eu vou usar os object pronouns. Não posso usar subject pronouns. Ok? Então, eu vou falar Bet ama o Jeff. Não Bet ama ele. Ama ele. Bet o ama. Para falar esse Bet o ama, é o Bet loves him. Ok? Então, depois do verbo ou de uma preposição, eu vou utilizar, então, o object pronoun. Vamos dar uma olhadinha nesses exemplos abaixo, que tem duas formas ali que estão incorretas e duas correspondentes ali, mas que estão escritas corretamente, com o pronome correto. See carefully. Então, veja cuidadosamente. Eu posso falar speak to I? Fale com eu? Então, eu vou dizer o quê? Speak to me. Fale comigo. Speak é o verbo e to é a preposição. Então, aparecendo depois do verbo e da preposição, é o pronome objeto. Object pronoun. Por que eu usei me? Porque o me corresponde a eu. Certo? Nós vimos na tabelinha. Mesma coisa no segundo exemplo. This letter is for I. Não, wrong, errado. This letter is for me. Esta carta é para mim. Ok? Time to practice. Hora de praticar. Agora é o momento que você vai utilizar o subject ou object pronoun. Uma dica é que você comece observando onde está o verbo na frase. Porque aí você vai ver se você tem que completar com o subject ou com o object. Lembrando que para o subjects o verbo vem após. E quando for o object, o verbo vem antes do object pronoun. Ok? Let's try. Assim, depois que você completar, dê uma pausa agora, né? No slide, complete. Depois que você completar, no próximo slide você terá as respostas. Aí você vai poder saber como foi. Ok? Good luck! Hey! Let's correct? Ok. Check your answers. Confira as suas respostas. Primeira frase. I don't buy onions, I don't eat them. Então, eu não compro cebolas, eu não as como. Ok? Onions, elas, as cebolas. They. Por isso, eu usei após o verbo eat, o pronome objeto them. Na segunda frase. He's very rude. People don't like him. Ele é muito rude. Mal educado, grosseiro, né? As pessoas não gostam dele. Mesmo raciocínio. O him, após o like, como objeto. E no início da frase, usamos o subject pronoun, porque está antes do verbo is. Alright? Terceiro exemplo. Mesma coisa. Who is she? Why are you looking at her? Após a preposição, at, e após o verbo, né? Looking, looking at, nós usamos o pronome objeto. E assim, o mesmo raciocínio nas outras frases. Alright? Espero que você tenha acertado, tenha ido bem. E, a seguir, vamos partir para as aulas 38 e 39 do blog. See you soon. Till next week. Bye bye. Bye bye.